Eu também já comi cocô de gato, de se alimenta, você não pode forçar isso. Gente, eu não vou nem me aprofundar muito, sei que vários canais já fizeram um vídeo a respeito desse, mas nem sei como te falar. Mas só essa partezinha aqui que eu quero pegar, porque eu também sou pai esse ano, e aqui nós vamos introduzir ela em uma alimentação totalmente de base vegetal. Ah, mas você não pode forçar a criança a fazer isso. Nós forçamos as crianças sempre. A gente força as crianças a não jogarem videogame até tarde. A gente força as crianças a dormirem quando precisam dormir. Se a gente simplesmente deixar, não, vamos deixar ela ainda, não vamos forçar. A criança ia viver de biscoito, coca-cola e batata frita pro resto da vida. Ou seja, os pais sempre estão forçando os seus filhos a fazerem aquilo que eles acreditam ser melhor. E quando esta forçada tem suporte, tanto médico quanto nutricional, os pais estão escolhendo o que é de melhor pro seu filho, pra sua filha, pros seus filhos. E ainda esse profissional puxa o papo de que ele é totalmente contraindicado. Mentira! Gente, isso é uma falácia gigantesca. O que eu não entendo é que como em pleno 2021, a gente ainda tem que bater na tecla que, olha, alimentação de base vegetal, ela é possível e praticável pra qualquer pessoa, pra qualquer idade. Quanto gestante, quanto criança, quanto idoso, não importa. É saudável. Ele tem toda a razão. Toda a minha solidariedade a esses pais é porque, poxa, que pé no saco que foi, né? Escutando aqui é um crime. Crime é você levar o teu filho aí no McDonald's, comer Big Mac com coca-cola. Agora, dar frutas e vegetais é crime. Ah, pá! Enfim, só pra compartilhar um pouquinho da experiência que a gente teve aqui na Irlanda e nós vamos fazer um conteúdo mais elaborado sobre isso. Quando a Sol nasceu, foi uma cesárea de emergência. Nós íamos fazer o parto natural, né? Deu um probleminha lá, a Sol fez cocô na barriga da mamãe e, por causa do mecômen, a gente teve que fazer uma cesárea de emergência. As enfermeiras ligaram pra gente, de dentro do hospital, ligaram pra confirmar, falando olha, eu vi aqui na ficha de vocês que vocês são veganos. Qual fórmula vocês querem que a gente dê pra Sol? Porque como ela nasceu em uma cesárea de emergência, né? A gente falou, não. Nós vamos amamentar ela no peito, já. Ela não vai tomar fórmula alguma. Então, assim, dá uma olhada. O grupo que tava cuidando da Sol ligou pra gente, mas, assim, foi coisa de dois, cinco minutinhos depois que a Sol nasceu, entendeu? Eles iam trazer a Sol pra gente, mas já depois ele ter tomado uma fórmula porque precisava. E a partir do momento que a gente falou, não precisa da fórmula. Então, assim, é muito, é muito triste, é revoltante que em pleno 2021 a gente ainda tem que bater nesse tipo de tecla. Eu fiz uma live com o Jorge Guimarães, um nutricionista fantástico, que fala sobre isso. Então, papai e mamãe, não tenham medo, não tenham medo de não. Olha, fala, não, desculpa, você está errado. É saudável. E você, profissional da saúde, por favor, sabe, se atualize. Ela precisa dar proteína animal. Não precisa dar proteína animal. E além de tudo, olha, enfim. Como eu falei, tem vários canais que já falaram mais sobre isso. Eu só queria pedir um pouquinho dessa experiência que a gente passou aqui. Nós vamos fazer, estamos produzindo um conteúdo mais elaborado, mais profundo, mais legal sobre essa questão de pais veganos. E a criança, não é como a gente vai fazer essa introdução alimentar, porque ela ainda está com sete semanas. E é por isso que o canal está com poucos vídeos, né? Eu estou com poucas postagens. E por isso que está escuro. Eu estou com essa cara amassada, porque são exatamente 5 horas da manhã. Um beijo no coração de vocês. E eu vejo você semana que vem, eu acho. E eu vejo você semana que vem, 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 eu vejo você